Olá, amigos! Eduardo aqui falando e hoje nós vamos falar sobre como preencher e enviar a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física para a MEI, tá? A famosa IRPF para a MEI. Então, se você ainda não enviou a sua declaração e quer saber como preencher, não deixe de assistir esse vídeo até o final. E vai aí, pessoal, dando um like, tá? Dá um like, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão, porque a gente produz muito conteúdo aqui para você, conteúdos relevantes, com o único objetivo de tirar a dúvida e ajudar você a resolver as suas questões na sua empresa, ok? Então, vamos lá. Pessoal, como preencher a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física para a MEI? Antes da gente iniciar aqui o preenchimento, pessoal, é importante falar duas coisas, tá? A primeira é se você já enviou a declaração do CNPJ, a DASN e CIMEI, é importante que você envie ela antes para que já informe para a Receita Federal qual foi o faturamento da sua empresa e, em seguida, você informe a sua declaração pessoa física, ok? E também um outro detalhe importante, antes de preencher a declaração, é saber se você tem os dados aí para preencher a sua declaração. E quais são esses dados, tá, pessoal? Eu fiz aqui um resumo num documento Word, mas eu acredito que você tem aí a sua planilha, né, com os dados todos, de qual foi o seu faturamento durante o ano 2020, de qual foi a sua despesa no ano 2020, na sua empresa. Você deve ter esses dados, né? Então, prejulgando que você tem esses dados, vamos trazer aqui um exemplo, tá? Para que a gente, em seguida, consiga preencher a declaração. Então, tá, primeiro vamos falar aqui para um exemplo de uma empresa aqui de comércio, tá? Uma empresa que é de comércio, digamos que a sua empresa de comércio faturou ali o limite que o MEI permite, que é 81 mil por ano, que foi o faturamento bruto permitido. Digamos que você teve aqui uma despesa de 49 mil, juntando a compra de mercadorias, conta de água, luz, telefone, enfim. Todas as despesas, né, aluguel, todas as despesas da empresa, tá? Somou aqui um total de 49 mil. Esse aqui, faturamento bruto, menos esse aqui, dá um lucro de 32 mil, ok? Beleza, fizemos essa conta, você tem todos esses dados aí. Agora vamos explicar aqui uns detalhes, né? O que que acontece? Para quem não tem contabilidade feita, né, regular, quem não tem um contador fazendo balanço, gerando relatórios de livro caixa para a sua empresa, você pode usar aqui essa regra de presunção, onde você também presume um lucro, né? E a legislação do imposto de renda, ela fala que empresas de comércio podem presumir uma parte isenta, que seriam lucros, referente a 8% do faturamento bruto. Então, se você é de comércio, né, entende-se que você tem ali uma média de 8% do faturamento bruto. Esse é o seu lucro, tá? É a parcela isenta, que é o lucro da sua empresa. Beleza, então se você faturou 81 mil como faturamento bruto, 8% sobre o faturamento bruto, para quem é de comércio, daria um lucro líquido ali, um lucro isento de 6.480. Beleza, falando disso, sabendo dessa informação, para você saber qual foi o resultado tributado que você vai pagar imposto como pessoa física, é só fazer aqui o lucro líquido menos a margem de isenta de lucro, né? Que é a distribuição isenta de lucros para comércio, que é 8% do faturamento bruto, você daria um resultado final aí tributado de 25.520, tá? E como que lança isso lá dentro do imposto de renda, tá? Como que você vai lançar isso? Agora que é a hora interessante, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer o preenchimento lá, mostrar quais os campos que você tem que preencher. Primeiro você abriu aqui o aplicativo Imposto de Renda, você vai preencher aqui, ó, identificação do contribuinte, todos os seus dados, né? Dados, tá? Botei aqui o seu Zé da padaria, só como exemplo, tal. Endereço, você vai ter que preencher. Nós não vamos preencher aqui para não ficar muito longo esse vídeo. E aqui, ó, você vai marcar a opção de microempreendedor individual, tá? Porque você é um MEI, Então, você vai marcar aqui essa opção de microempreendedor individual como natureza da sua ocupação, beleza? Se você tiver algum dependente, como filho, esposo, esposa, mãe, pai, que são seus dependentes, você vai cadastrar eles aqui, um por um, tá? Colocar os dados e tal. Se não, passa direto. Se você paga pensão alimentícia para mulher, ex-mulher, ex-marido, também teria que lançar aqui. Mas agora vamos para a prática, tá? Primeiro, vamos lançar ali o rendimento tributado, tá? O rendimento tributado foi esse aqui, ó. O resultado final, o lucro tributado que você teve. Esse valor aqui tem que ser lançado lá em recebimentos recebidos de pessoa jurídica, tá? Então, vamos lá. Vamos criar uma fonte pagadora ali, né? Isso aqui é a título de exemplo. Pode botar aqui qualquer número. Podemos botar aqui exemplo. Lembrando que aqui é os dados da sua empresa, tá? É a sua empresa MEI que está te pagando aqui. Então, você tem que preencher os dados da sua empresa MEI. Digamos que foi lá aquele valor de 25 mil. 25.520. Só para confirmar. 25.520. Aí, o valor do INSS aqui, ó. Contribuição oficial. Esse valor é o valor do INSS que está dentro da guia do MEI, tá? Então, você pode abrir lá a guia do MEI e ver quais foram os valores de INSS que você pagou referente àquelas guias mensais que você paga todos os meses do MEI. Então, você pagou aqui R$800. Vamos lançar ali R$800. Beleza. Você pagou ali os R$800. Lançamos. Imposto de renda retido na fonte. Não tem. 13º salário também não tem. Imposto de renda sobre 13º não tem. Beleza. Aqui você lançou o seu rendimento tributado, ok? Que foi o resultado final. O seu controle de caixa ali que você fez. Agora, a gente tem que lançar aquela parte que é isenta. Que é o que a Receita Federal, né? A legislação considera como lucro sobre o faturamento bruto para quem é de comércio. Que é os 8% sobre o faturamento bruto ali do MEI. 81 mil vezes 8%. Então, R$6.480 é o lucro que você teve isento, tá? Então, você vai vir aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. E você vai criar aqui, né? Você vai lançar aqui. Opa! Você vai criar um novo lançamento aqui. E você vai procurar ali lucros e dividendos, tá? Você pode usar esse código aqui de lucros e dividendos. lucros ou até mesmo esse aqui, ó. Rendimentos de pessoa jurídica. Rendimento, rendimento... Só um segundo. Rendimentos de sócio. Aqui, ó. Micro empresa, tal, optante pelo símbolo nacional. Pode usar essa opção aqui. Rendimentos de sócio, titular de empresa, optante pelo símbolo nacional. Exceto quando é pro labor ou aluguéis, tá? Aí, você coloca ali o CNPJ da sua empresa. Que é a fonte pagadora. Você coloca ali o nome da sua empresa. E aqui, você vai colocar aquele valor. R$6.480. Então, R$6.480. Ok. Fizemos ali o lançamento. Então, isso aqui não gera imposto de renda. Porque é uma parte isenta, tá? Do seu faturamento bruto que você teve. Então, você lançou ali a parte tributada. Lançou aqui a parte isenta. Ok. E aí, você vai lançar as outras coisas que você tiver. Por exemplo, se você tiver aqui feito pagamentos com consultas médicas. Tanto sua, como seus filhos, dependentes. Despesa com faculdade, creche de crianças. Despesa com dentista. Tudo isso, você vai lançar aqui nos seus pagamentos efetuados, né? Então, você vai... Quando é educação, instituição no Brasil. E tal. Você vai lançar tudo aqui que você tiver os recibos. Beleza? Feito isso. Também você vai pegar aqui e lançar todos os seus bens e direitos. Como carros, casa, apartamento. Enfim, moto. Todos os seus bens que você tiver no seu nome e na sua propriedade. Você vai ter que lançá-los aqui. Criar um novo lançamento. Por exemplo, se é um apartamento, você vai lançar ali. Se é um veículo, você vai lançar ali. Por exemplo, veículo, você vai lançar ali e tal. E assim por diante. Após lançar tudo, você vai analisar aqui, pessoal. Uma dica muito importante, tá? Você vai analisar aqui qual vai ser a melhor opção tributária. Ou você vai escolher por dedução legal, ou você vai escolher por desconto simplificado. Aqui nós vimos que por desconto simplificado não deu nem um centavo a pagar. Então, é claro que você vai escolher a opção mais em conta aí que não gera imposto ou que gera menos imposto, tá? Se você tiver dívidas também, dívidas com empréstimo bancário, dívida com financiamento de casa, de carro, enfim. Você pode vir aqui, dívidas e ônus reais, estabelecimento bancário, digitar aqui, que é financiamento e tal. Você vai descrever o que é. E aí, nesse documento que você vai pegar no banco, tá? Referente a esse financiamento, o banco vai te fornecer esse documento lá de informe de rendimento pra declaração de imposto de rendimento da sua conta bancária. E você vai lançar aqui. Lá vai ter um saldo, né? Dizendo, ah, digamos que lá tem um saldo de 20 mil reais de devedor no dia 31 de 12 de 2020. E que no ano 2020 você pagou 10 mil reais de parcelas. Beleza. Lá vai estar tudo isso lá dizendo no extrato do banco lá no informe de rendimento. Dá um ok. E, pessoal, basicamente é isso. Aí você iria verificar aqui, ó, se vai ter pendências. Nesse caso nosso tem, porque é uma declaração que tá toda em branco. Só mesmo a título de exemplo. Quando você finalizasse aqui a verificação, se não tivesse pendências, você poderia clicar aqui, entregar a declaração, ou simplesmente aqui em cima, entregar a declaração. Pessoal, lembrando que pra esse vídeo não ficar muito longo, eu fiz aqui dois exemplos, né, de comércio e de serviço. Mas a regra é a mesma. A grande diferença é que quando a empresa é de serviços, a parte que é isenta do faturamento bruto é de 32% e não de comércio, que é 8%. Então, se a sua empresa é de serviço, você vai ter um lucro aí, uma parte de lucro isenta, sem tributação de imposto de renda muito maior, que seria de 32%. Então, pessoal, era isso, tá? É um resumo bem breve aqui de como preencher a declaração de MEI, tá? Com pessoa física, informando todos os rendimentos tributáveis que teve na empresa, os rendimentos isentos que teve na empresa. Então, é dessa forma aqui que você vai fazer. Eu espero que tenha ajudado você a entender, a tirar suas dúvidas, tá? Se você ficou com alguma dúvida ainda, comenta aí embaixo, que a nossa equipe vai estar te ajudando, respondendo as suas dúvidas aí. E eu peço aqui que, se você gostou, comenta aí, gostei, foi muito bom esse vídeo, me ajudou bastante. E compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, e ajude essa informação a chegar a cada vez mais e mais pessoas que têm essas mesmas dúvidas, ok? E eu peço aqui, pessoal, que você dê um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos conteúdos aqui sempre, sempre, sempre em primeira mão, ok? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.